Música 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 E o porquinho já caiu Música 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 Na Fazem Pai Tia, isa-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-t Me apelimentar E o porquinho já caiu na lama E o porquinho já caiu na terra 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 E o porquinho já caiu na lama E o porquinho já caiu na terra 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 Eu já caio, não porquinha já caio. Eu já caio, não porquinha já caio. Nachan zoom. Vai, nachan zoom. E ai, 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 ioi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.